Iniciando a entrevista coletiva com o meia do Botafogo, Gustavo Xuxa, que marcou o primeiro gol na vitória diante do Volta Redonda. Xuxa, primeira pergunta, esse gol foi o mais bonito da sua carreira? Ah, exatamente, aqui no Botafogo sim, mas na minha carreira consegui fazer o gol antes do meio campo, então ainda está ele, mas daqui a pouco pode acontecer aqui também no Botafogo outros gols, outros gols bonitos como esse, então pode se tornar um melhor. A segunda pergunta, Xuxa, gostaria que você comentasse a conversa do Paulo Baier com você em relação a dizer que seria o camisa 10 jogando mal ou bem? Essa conversa foi fundamental para o desenvolvimento do seu futebol? Ah, sim, né, porque passa uma confiança, passa que você vai ter ritmo, você vai ter sequência, que todo jogador precisa hoje em dia disso, né, então isso te traz mais uma tranquilidade, mais responsabilidade também, né, e que bom, que bom que está acontecendo as coisas, que bom que a gente está melhorando o grupo, eu individualmente também estou aparecendo, então é continuar nessa conversa, nessa comunicação para as coisas acontecerem. Xuxa, nos pênaltis batidos por você, converteu todos. Com a bola rolando, foi o autor do gol, do lindo gol contra o Volta Redonda. Em toda a sua carreira, acredita estar no seu melhor momento? Ah, acho que com experiência agora, nesse momento, acho que sim, porque igual falei na pergunta anterior, com ritmo, com a confiança dos meus companheiros, da comissão técnica, de todo mundo me dando esse apoio, estou conseguindo demonstrar o meu futebol, estou conseguindo fazer gols, assistências, ajudar dentro de campo, então eu acho que sim, essa resposta é no meu melhor momento. A última pergunta para você, parabéns pelo belo gol. Agora, o novo apelido Gustavo Puskas, o crescimento da performance da equipe, coincidentemente, veio com o seu crescimento. O Bairro encontrou o espaço que o Xuxa precisava para ajudar mais o Botafogo? Ah, é como eu estou conversando, né? Tipo, a gente precisa de rendimento e ritmo dentro de campo. A gente está conversando isso muito desde a estreia do Bayern. Agora, a gente está começando a entender isso, os 11, fora os outros, os 33 jogadores. Então, a gente está num bom nível atualmente, mas a gente precisa manter ou até melhorar para a gente conseguir esse tão desejado acesso para todos nós.